Então, o primeiro passo, a gente vai estabelecer um perfil clínico e hemodinâmico. Isso aqui vai ser feito para qualquer paciente, né, em emergência cardiovascular, tá, pessoal? Então, para isso, a gente faz duas perguntas muito simples. A primeira delas é, há edema ou efusão em repouso? Então, para isso, você vai responder sim ou não. Como a aula aqui é de edema pulmonar cardiogênico, a gente responderia sim, né, então há edema em repouso, tá? A segunda pergunta é, há má perfusão em repouso? Então, quais parâmetros que a gente vai avaliar para saber se tem má perfusão? Então, pressão arterial, por exemplo, hipotermia, um TPC prolongado acima de 2 segundos, mucosas pálidas, histórico de síncope, lactato cérico acima de 2,5. Se eu tiver hemogazometria arterial, eu posso colocar aqui déficit de base, né, então, lógico, isso daqui vai depender do grau de complexidade que a tua monitorização permite, tá? Mas a gente consegue fazer uma avaliação, nem que seja com parâmetros clínicos, para avaliar se esse paciente tem má perfusão. Então, o paciente que está mal perfundido, geralmente ele tem pelo menos dois desses critérios aqui, tá? Então, geralmente ele tem lá, ah, hipotermia e hipotensão, ou um TPC prolongado e hipotermia. Dificilmente ele vai ter só um desses critérios de má perfusão. E aí, para isso, a gente vai responder sim e não, tá? Então, a gente vai para esse lado aqui, né, do nosso quadrante, em que ele tem edema. Se ele não tem má perfusão, então ele é caracterizado como um paciente quente e úmido. Por que quente? Porque ele está bem perfundido. Isso já é um bom sinal, tá? Então, o prognóstico desse paciente quente e úmido é melhor, é mais fácil de manejar do que esse paciente que tem, além do edema, má perfusão, né, que aí seria caracterizado como um frio e úmido. Tchau, tchau.